Salve, salve galera, tudo bem? Galera, estou aqui hoje na rodovia Castelo Branco, sentido capital, interior capital. Gostaria de convidar vocês para me acompanhar nesse vídeo. Nesse momento estou passando aqui pelo pedágio de Osasco, vindo do interior para a capital paulista. Então para você que não conhece essa região, está vindo do interior paulista aqui, chegando na região de Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Osasco, Barueri. E quer acessar o Rodoanel, passou o primeiro pedágio aqui galera, de Osasco, pela Castelo Branco. Já tem a primeira saída aqui à direita, sentido em Budas Artes, Regis Bittencourt. Beleza? Vamos comigo, vamos conhecer aqui esse trecho. Então nesse momento aqui estou na Castelo Branco, sentido capital. Acabei de passar o primeiro pedágio aqui, o último pedágio aqui da Castelo Branco. Estou acessando agora a alça de acesso do Rodoanel Mário Covas. Continuamos aqui no acesso ao Rodoanel Mário Covas, saindo da Castelo Branco, Rodovia Presidente Castelo Branco, na região de Osasco. Estamos acessando aqui a alça de acesso galera, para o Rodoanel, sentido em Budas Artes, Regis Bittencourt e região do litoral. Santos, onde tem aí a região de praias. Finalizando aqui o acesso, aqui na frente você já observa, Rodoanel Mário Covas. Vamos em frente, continuamos aqui no Rodoanel. Embicado para Embu das Artes, Regis Bittencourt, para pegar o acesso aí sentido Paraná. E direto vai me levar aí na região de praias aí de Santos, Guarujá e etc. Olha as placas aqui, Rodoanel me dá acesso a Chieta Imigrantes, a Pouso Tavares e Regis Bittencourt. Aqui é limite de município, saindo de Osasco, entrando no município de Carapicuíba. Do lado direito aqui é município de Carapicuíba. A 500 metros, saída para Carapicuíba e Osasco, retorno. Nesse trecho aqui do Rodoanel, a gente consegue ter uma velocidade máxima permitida aí de 90 e 100 por hora. Dependendo do trecho aqui, você pode andar a 100 e outros trechos a 90. Galera, se você está chegando no canal agora, não é inscrito, está acompanhando esse vídeo, já convido vocês a se inscrever no canal. Ativa o sininho aí, faz um comentário, avisa que está chegando no canal, é novo, se inscreveu, informa aí de onde você é. E você que já é inscrito, deixa um like, faz um comentário aí, para a gente saber que você também está passando pelo vídeo, beleza? Vamos que vamos, câmara de radares aqui, velocidade até 100 por hora aqui, como indica a placa aqui, 100 por hora, veículos leves e 80 por hora, veículos pesados. Então é isso aí galera, vocês que estão vindo, que estão fazendo esse trecho aqui, está vindo do interior paulista, que vai acessar o Rodoanel, vindo pela Castelo Branco, na região de Osasco, o último pedágio da Castelo Branco, passou as cancelas de pedágio, já mantém a direita, e tem o acesso aí, para acessar o Rodoanel, o qual é esse que a gente está indo agora. E esse Rodoanel aqui, nesse sentido que eu estou, ele vai te dar acesso a Régis de Bittencourt, Raposo Tavares, Anchieta e Migrantes. Primeiro aqui na frente, é Raposo Tavares, na sequência, tem o acesso da Régis de Bittencourt, que é o Embu das Artes, e mais para frente, Anchieta e Migrantes. Informações aqui, tem bastante, através das placas, é uma área bastante rica de informação, através de placas. Olha aí, essa saída aqui à direita, como vocês observam aqui, a direita, ela vai te levar até a Raposo Tavares. Está certo? Saiu à direita, passou o pedágio, Raposo Tavares. E nós continuamos aqui, a próxima saída que estiver lá na frente, logo após o túnel, é a saída para a Régis de Bittencourt, no sentido Curitiba, ou região sul do país. Pedágio? Tem pedágio aqui. R$2,80, R$2,80 o valor do pedágio para automóveis. Vamos que vamos passar devagar aqui. Vamos passar devagar aqui. Vamos passar devagar aqui. Pedágio do município de Carapicuíba, R$2,80 o valor. Corrigindo a informação, pedágio de Cotia. Pedágio de Cotia, município de Cotia. Quilômetro 26 do Rodonel. Já estamos quase chegando aí no acesso da Régis. Acompanha só mais um pouquinho aí, que quando chegar na Régis de Bittencourt, no município aí de Imbu das Artes, a gente já finaliza o vídeo. Olha as placas aí, saída 29 a 1 quilômetro. Dá acesso a Régis de Bittencourt, Tabão da Serra, São Paulo, Embu das Artes e Curitiba. Saída à direita, logo depois do túnel. Veículos pesados, Régis de Bittencourt. Saída 29. Vamos entrar no túnel agora, galera? E assim que a gente finalizar o túnel, a gente já vai sair à direita, hein? Vamos sair à direita aí, sentido em Budazard, Régis de Bittencourt, Curitiba. Seguindo reto, vai para Echieta Imigrantes, Santos, Guarujá. Região de Praias. No caso, eu vou acessar aqui à direita. Essa alça de acesso aqui para acessar a Régis de Bittencourt. Ela tem um radar logo aqui na descida, 40 por hora. Não se esqueça, hein? 40 por hora. O veículo praticamente para. Você vem a 100 por hora no rodonel. E chega aqui, você tem que passar a 40. Muitos carros tomam a multa aí, de graça, hein? E sai do rodonel 100 por hora, entra na alça aí a 70, a 60, a 80. E acaba não respeitando o limite de velocidade e é fotografado aí. Chamada recebida de número desconhecido. Então aqui, galera, ó, mantendo a esquerda, eu vou, tá bom, da Serra São Paulo, a esquerda. Eu vou pegar a direita para acessar a Régis de sentido Curitiba e em Budazarte, tá certo? Direita, Curitiba, Régis de Bittencourt. Pronto, alça de acesso finalizada. Aqui já é região de em Budazarte. E nesse momento eu estou na Régis de Bittencourt, sentido sul do país. Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina. Reto. Eu vou sair logo ali na frente, que eu estou indo para o Imbu das Artes. Vou me manter aqui na faixa 3, saída 279, Imbu das Artes. E quem vai para Curitiba aí, em frente, boa viagem. Aqui é o centro de Imbu das Artes. Como vocês observam aí, ó. Plaquinha aí na chegada da cidade. Eu amo o Imbu das Artes. Olha aí, ó. Aqui tem uma rotatória. A esquerda, pegando a esquerda aqui, vai para o centrão do Imbu das Artes, tá? Eu vou pegar a direita aqui, por onde eu estou fazendo a convenção. Que eu vou sentido... Tá bom da serra. Tá bom da serra, jardim Piragliussara e Campo Limpo. Beleza? Queria finalizar o vídeo, deixar meu abraço para todos. Mais uma vez aí, agradeço por estar acompanhando. Deixa um like, faz um comentário aí. Vou ficar muito grato aí, galera. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi só para mostrar aí para vocês a chegada em São Paulo pela Castelo Branco. Acessando, logo depois do pedágio, o Rodo Anel. E saindo do Rodo Anel, acessando aqui a Régio Bittencourt, Imbu das Artes. Beleza? Espero que tenha ajudado alguém aí nesse vídeo, né? O intuito é só para mostrar aí aos viajantes, as pessoas que estão passando aqui para São Paulo, que não conhecem o trecho. Ter conhecimento. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.